Vou falar aos três minutos e o deputado Lincoln falou na minha frente, evidentemente, porque eu estava lá atrás e o presidente de inocência ficou de me chamar. Vossa Excelência, tenho a palavra por três minutos. Obrigado, senhora presidente. Senhora presidente, eu quero aproveitar essa oportunidade na tribuna desta casa para parabenizar todos os radialistas do nosso país em virtude de hoje ser o dia nacional do radialista. Eu aproveito para parabenizar esses guerreiros profissionais, lutadores, que levam a comunicação para todos os rincãos do nosso país, guerreiros ex-profissionais que ajudam a consolidar cada vez mais a democracia no Brasil. Portanto, parabéns a toda a classe de radialista da qual eu faço parte, principalmente a minha cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Como também, senhora presidenta, eu quero agradecer ao governo federal, quero agradecer à presidenta Dilma, ao Ministério dos Transportes, pela futura implantação do nosso porto público do polo industrial de Manaus. Isso vai alavancar muito a economia do estado do Amazonas, da cidade de Manaus, a nossa Zona Franca, em virtude do nosso porto antigo, o porto do Rodway, está situado no centro da cidade de Manaus e não tem mais a mínima condição para desembarcar todos os insumos e os produtos que chegam de outros estados, como de outros países, e isso trazendo prejuízos econômicos para a Zona Franca de Manaus. E com a implantação desse novo porto público do nosso polo industrial, que vai dispor de um orçamento na ordem de mais de 450 milhões para a implantação desse porto, aonde irá gerar mais de 600 empregos, e isso com certeza absoluta vai diminuir o custo Brasil na produção do nosso distrito industrial, vai aumentar a nossa competitividade e vai gerar muito mais emprego na Zona Franca de Manaus. Portanto, senhora presidente, fiquem os parabéns à classe política do estado do Amazonas por essa conquista, ao nosso governador Omar Aziz, que foi um guerreiro, para que esse fato fosse concretizado, e à nossa classe empresarial também do estado do Amazonas. Obrigado, senhora presidente.